salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na cidade rp do paulinho louco cidadezinha aonde a gente gera o nosso conteúdo rapaziada tomando aqui um rolê na cidade né ver se a gente acha aquele carro topzinho moscando na cidade já pra gente pegar e desmanchar e fazer uma grana tô com os carrinhos de golfe aqui que eu achei pelo menos tô de a pé só que é ruim furtar carro sozinho rapaziada porque é fica de a pé né depois que desmancha o carro você fica de a pé então complica tudo mas é bom o hino a gente vai achar alguma coisa eu sei que a gente vai achar para ouvir barulho e tiro tem um helicóptero rodeando ali em tá tendo algum trem aí que tem ele tá fechado aqui tá fechado que esse polícia ali é o tanto de polícia ali e tem um carro forte e aí as e aí e boa tarde o filho favor você vai de duro e tá ixi polícia tirou meu pneu aí ó pode do local aí filho por o senhor tirou do meu pneu eu tenho que chamar o mecânico agora aqui ó pois não tiraram no pneuzinho do meu carro hoje a polícia tirou do pneuzinho do meu carro aqui ó o que é isso cara que é isso e que bala em o tati parabéns em esses policiais aqui ó muito bom é rapaziada voltando perdemos tudo nossas coisas né mas não gostei do que aquele policial fez ali não em ridículo de civil tá bom que ele ia ser uma zona de risco não sei se ainda era uma zona de risco porque até então tinha como ter acesso né e matar já se viu matar mano rp que é esse bosta leva preso agora matar uma bosta hein achei nada legal mas não vou parar o vídeo por causa disso não vamos ver o que a gente acha aqui tem uma moto moscano ó essa moto moscano aqui moto de fac vale nada essa moto aí tá fechada valia pra ficar andando mas tá fechada tem que arrumar um veículo rapaziada preciso um veículo ó tem um bolo tem um bolo aqui na frente ó tem um carrão aqui moscano tá aberto mentira tá trancado o amigo consegue levar para o amigo no médico ali só vai o chão mecânica e bolo consertar esse carro aqui não sei celular aí passa o lar aí passa o lar aí bora chamar o mecânico poderia decidir meu carro aí com certeza com certeza se eu não consegue trancar eles trancar o carro é meu rapaz o rapaz não deu certo ele morreu ele tava morto aqui o que quer morrer nunca morri não rapaz não então você tá desmaiado então ué cansa esse cara aí tá me ameaçando tu tá me ameaçando sabe que ameaça é morte né não como é cara ninguém tá entendendo esse mesmo cara aí tava desmaiado mano é ele voltou no local estranha isso aí chama chama mecânica aí parceiro para conserto dessa bomba aqui tem celular aí meu rei abandonou o carai caralho massa vídeo ela fica sentado imaginando como seria ter uma nave dessa linha demais né só de consumo é você é louco você que é só irmão você é louco você que é sonho mensagem senta aí não paga nada para sentar dentro dele não e me sentiu a sentir a luxueza desse carro cala a sua boca eu vou arrumar esse para comprar o kit ali chama mecânica aí que eu pago o conserto dessa bomba o cara com cara desse carro é mesmo ator né quem que é o que que é o dono do caso que não tem dono não e aí para lá então o organizado chama mecânica aí que eu vou pegar um conserto essa bomba aqui cada um amigo ali ó de amarelo mas ele tá meio que não pode me lembrar a mãe se for o cara dele eu tô vivo aqui mano eu tô de novo cara eu tô de novo cara eu tô de maria rapaz tá foda em meu dono desse carro velho aqui você arruma aqui pra mim fazer um pouco achem que chamaram mecânico chamaram mecânico rapaziada parceira que vai fazer o pico se a beleza possa apontar é 500 passaporte a filha de 6.000 o repara que bosta que é se quer reclamar o nome é 500 mecânico vai arrumar o carro do cara lá o carro nem é do cara deixa eu arrumar esses cara sair desse banco da frente eu vou pular valeu para o chão abraço cara o cara atropelando todo mundo esse cara é bem doido tá vindo lá tá tirando tá tirando corre que tá tirando aí ó ó e aí você é louco você tá bugadão pô você tá bugadão você tá batendo tudo pula para trás pula para trás aí consegue como que faz t-73 t-73 já era foi foi não Tá ouvindo, hein? Deixa eu mandar aí, ó Se você bota um barra antes e coloca Se você bota um barra antes e coloca Se você bota um barra antes e coloca sete Espaço três Mas você vai recapotar o carro, rapaz Corre, 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 corre Rapaz, esse carro parece um papel Caralho, tá travando é tudo, mano Oi, parceiro É, parceiro Por arroba não, hein? Vai, pulou pra trás aí Como que escreve? Falei pra mim Eu te mandei, cara, escrito aí É barra T espaço sete três Não, barra T barra SIT espaço três Você tá indo pra frente e pra trás Oi Foi? Foi não Tentou? Tá, esse carro aqui não vale nada não Esse carro aqui é tudo papel Aí, foi Foi não Tá fazendo errado aí, cara O que vocês querem, gurizada? Aí, agora vai, hein? Pera aí Aí, foi Foi, 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 foi Pronto, peguei o P1 Marca a delegacia pra mim, hein? Aí, você tá ligado que esse carro aqui não é meu mesmo não, né? Marca aí, fica tranquilo Marca aí Marca aqui, calma aí Como que a delega aqui, achei? Aí, ó A do outro lado, é essa mesmo? Tá escrito delegacia? É, departamento policial Esse carro aqui vale alguma coisa no... pra pintar? Sim, por isso esse cara tá atrás aí, ó Quer roubar nosso carro Vambora Pra camachar, né? Divide o dinheiro, mano Bola de ladrão Com certeza Brasturo, o que? O carro tá tudo arregaçado Aí, a noite é nóis, viu? Irmão, mete o pé aqui Vamos, Brastão O que você quer, cara? O carro tá tudo ferrado aqui Esse cara não deixa ninguém em paz, não, hein? Obrastão Olé Tomou uma pá de olé e tá falando que não é abração Aí, os caras meteu marcha, né? Meteu Tem celular aí? Tem O que é que chama? Mecânico? Não sei, você vai precisar Calma Onde que é? É longe pra pintar? Porque eu não sei onde pinta Não Pior que não Acho que meia-noite eles podem roubar Por isso eles estavam fazendo aquilo Pode? É, então Anelizar, ó Eles estão ali ainda? Sobe mais, sobe mais Aí, ó Dá pra nós fazer o seguinte Não, não Sobe até lá não Volta, volta Não, tá ruim, né, mano? É, o carro tá ruim Se não é falar pra nós pegar aquela estraginha de terra Que tem ali no mapa ali, mano Não, não, vai ser lá do outro lado Vai dar um led deles Tem que desce pela montanha É, por isso que eu falo Você é o polícia? Tem mecânica aí? Aqui não tem mecânica, aqui é departamento policial Ele cobra a cara pra vir aqui, será? Não Não sei Uns 10 mil? Acho que não chega a ser tudo isso não Deve ser uns 8 Você tem 10 mil pra prestar? É, por aí Por quê? Eles estão tentando roubar o nosso carro ali, mano É? Um carro vermelho Tá lá embaixo Tá esperando a gente descer Tá esperando a gente sair daqui Mas eu não posso fazer nada não, hein Porque eu tô sozinho Eu só ia comprar ir lá na lojinha ali, viu? O senhor consegue escutar nós Tá na minha casa? Pior que não Eu não posso porque eu tô sozinho Então só sai Então só sai aqui na porta com nós É um carro vermelho Será que ele vazou? Já era, vambora Aí, vamos encostar lá pra p... Ai! Nossa Nossa, mulher doida Perdão Perdão, viu? Falou Falou Vamos lá, viu? Aí, vamos lá pintar Nós já dividimos aqui Vamos agora, vamos agora Não dá seu número aí pra mim, hein? Vamos passar, calma aí Deixa eu acelerar só aqui Isso aí dessa redondeza Vamos lá primeiro Aí depois não é desenrola Teve um parceiro de... Com a camiseta do Brasil Seguindo o nóis de moto É parceiro meu, viu, mano? Ah, ele passou por ali Se soubesse, eu parava Você viu? Eu mandei a loja pra ele Por isso que ele subiu lá Tá perto já Aí, rapaziada Chama um carrinho aqui, hein? É perto do castelo ali, né? É, que próximo Nem quero ficar com a rapaz Não tem um ladrão Mais ladrão de carro que eu Sou o maior ladrão dessa cidade Que é eu, doido Então eu manjo também Minhas habilidades É roubar carro também, pô É, eu também, cara Naquela hora ali Que eu tava ali Que eu tava de olho nesse carro Já há um tempo Já Bah, eu só não chamei o mecânico Que eu não tava sem celular Sim Eu já falei pro parceiro Descer ali Chamar o mecânico pra nós Descer aqui Ô, gogoboy Oba Pode ficar com o dinheiro Tá, cara Desse carro eu não quero, não Demorou Mas eu acho que vai Tem ninguém aqui, não? O carro vai fumaçar aqui, ó O parceiro O carro vai fumaçar aqui, ó Não vai dar de entrar Ô, rapaziada Limpa a rádio aí O carro vai fumaçar aí, ó Tem que levar lá rápido Pô, é, rapaziada Só tirando um selfie Também quero ter um selfie Lá dessa nave aí, hein? O saco de pão Vou ficar te devendo, hein? Eu tenho Eu tenho o laço E tem a pulseira Não tem Passa o seu número aí pra mim? Passa sim Então vai dar Nota aí Fala aí Fala aí 836 Aham Traço 942 Pera aí 836 Traço 1028 942 836942 Isso Zé Priqueta Zé Priqueta Zé Priqueta Zé Pepeca Vou colocar aqui Conheço, Vê, do Priqueta É nóis Amanhã nós tem o Conheço, Dias Salve, vambora aqui É nóis Vai ter muito trabalho Trabalho aqui, viu Zé Priqueta Não, é tranquilo Ô, ô, doido Tem alguma coisa aí Pra nós usar com uma arma aí Uma arma mortífera Você quer uma arma mortífera? Cacetete Ih, cara Faca, tem falta Tem nada aí não Tem falta Tem falta Que é isso, cara? Não mexe aqui, entendeu? Ô, Zé, não foi aquele de terno que levou pra pintar? Foi um deles Mas foi lá pra dentro Tá algevando amanhã Olha lá, rapaz Tá algevando ali, ó Vou dar uma olhada Pera aí Valeu Vai ter muito trabalho pra fazer, hein, Zé? Bora entrar na favela ali Pegar uns carros Perna Eu vou botar Vou botar essa bruxa do Brasil aí também Pode pôr Vambora Tá brabo esse chinês Isso tá sendo feito Ah, demorou Valeu Qual que é a sua Meta de vida? É Zé Priqueta É, eu tava assistindo esses dias aqui É, nóis Calma aí Aí, rapaziada Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Fechou? Vou pedir pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo seu Que curte assistir os vídeos E os vídeos de GTA Rory Preita Tamo junto, é nóis Tchau 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 Tchau